Fala gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Manu Imp, criador de conteúdo de AXE na RPG aqui no YouTube e na twitch.tv.mandolearnimp E hoje é um ótimo dia pra você que tá afastado do nosso querido Lost Ark voltar a jogar E eu vou trazer pra você uma receita do bolo sensacional Pra que você possa aproveitar o Hyper Express da melhor maneira possível em Archeja Então vem comigo, as redes sociais já pipopou aqui na tela Lembra-se de se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente, tá? Ative os sininhos e sem mais delongas, um pouco importa, bora lá! Bom galera, nesse vídeo de fundo rodando, nada mais justo que trazer um vídeo da artista Que pelo que eu me recordo, esse vídeo foi gravado há um ano atrás Apresentando a classe quando a gente ainda jogava no KR Então agora eu vou explicar pra você como que funciona o evento E as maneiras que você vai ter de upar os seus personagens Então o evento, ele basicamente vai ser dividido em três partes Que é o Story Express, o Power Pass, o Hyper Express Esses três modelos que você viu colocando aí na tela pra vocês É um novo tipo de evento que você vai ter principalmente agora a partir da artista Pode ser que futuramente isso mude, mas esse vídeo vai ser bem completo E bem resumido também pra não se tornar muito longo E fazer com que você entenda de maneira mais prática e rápida Beleza? Então agora eu vou responder algumas perguntinhas Que eu recolhi da comunidade pra poder ajudar vocês Muita gente me perguntou se esse Hyper Express e esse Story Express Você pode aplicar em um personagem principal A ideia de você poder aplicar em um personagem principal, pessoal, é a seguinte Se o seu personagem já está no 1302 e ele é o principal da sua conta Quer dizer que é a classe que você mais gosta de jogar Você vai utilizar o Hyper Express Você não irá utilizar o Story Express Porque se você aplicar ele, você vai perder O Story Express, ele funciona de maneira diferente Eu vou deixar ele pra explicar em um outro ponto do vídeo Mas se você quiser clicar no timer onde vai estar separado pelo Story Express Você vai entender o que eu quero dizer pra você Então, não Você não consegue utilizar o Story Express em um boneco já criado, tá? Se ele estiver nivelado e coisa do tipo E se você quiser usar o Hyper Express em um personagem principal seu Que está acima do 1445 É possível? Também não, tá? Então o Hyper Express, ele vai variar entre 1302 Até no máximo 1445 Pra que você possa utilizar E lembrando que esse Hyper Express, ele tem uma outra cereja do bolo Que é também a questão de você ter 4 engravings lendários gratuitos Pra você poder utilizar Durante toda a trajetória do evento Que é de 3 meses, ok? Então agora eu vou explicar pra você o seguinte Eu vou desenhar aqui na tela E passar pra você que você tem 3 oportunidades diferentes de upar 3 personagens Mas isso lembrando, é claro, que somente se você quiser O padrão é um que eu vou explicar pra você aqui também Que eu vou fazer num personagem meu que é artista Então, vamos lá Com esse novo evento, pessoal Você tem a oportunidade de upar 3 personagens de maneira diferente Sendo elas Do nível 1 até 1340 Você vai utilizar o Story Express Por que vai utilizar o Story Express? Porque o Story Express, ele quer dizer que Você que acabou de iniciar o jogo Criou um personagem Saiu de Trixion Nível 10 Você pode aplicar esse Story Express Pra que você upe rápido Até você chegar em Punica Ok? E esse Story Express, ele vai levar você até 1302 E com a bonificação que você vai ganhar Com as recompensas do Story Express em específico Você consegue colocar seu personagem até 1340 Então, essa é a primeira forma de você upar um personagem extra em sua conta Lembrando que Detalhe muito importante O Story Express, novamente Só irá funcionar em personagens recém-criados Personagens que você já tem upado até o meio da história Por exemplo, você já tem em North Verne, Arfetine O Story Express, ele não autocompleta Ele não vai preencher campos de histórias que você já fez E se você tentar burlar o Story Express Você perde toda a progressão que ele tem a te oferecer Seja por Knowledge Transfer, por Power Pass Não funciona Como o nome já diz Story Express, nada mais nada menos É que uma maneira de você upar um personagem na mão Fazendo pontos principais de história Pra você poder relembrar Mecânicas do jogo Métodos que o jogo possui Dinâmicas que o game tem Conteúdo diário e por aí vai Pra que você possa se divertir O nosso segundo método de upar um personagem Que vocês já conhecem É o Power Pass Pra quem não sabe O Power Pass, ele pula direto com o 1302 E tudo que você precisa fazer É bem simples O que que é? Você apenas precisa Completar uma quest em Punica Com algum personagem seu que já esteja em Punica Chamada Breavers Friend Essa Breavers Friend aí Que você precisa completar É aquela quest roxa Que você tem que fazer Recolher as pinturas Por todo o território de Punica É uma quest roxa E uma vez que aquela quest Já foi feita em sua conta Sempre que sair um Power Pass Você vai ganhar Diretamente ali Um Power Up Pro 1302 Através de um ticket Que é enviado Pro seu personagem Hoster da sua conta E por último e mais completo É o HyperXpress que a gente tem Que ele pega um personagem seu Do 1302 Leva até o 1445 E além disso daí Você ganha várias recompensas Só que agora O HyperXpress Ele tem uma parada muito legal De você poder utilizar Ele vem com um método novo De 4 engravings Então como que funciona O HyperXpress Essa parada de 4 engravings E tudo mais Eu vou explicar pra vocês Um pouco mais a frente Bom galera Voltando aqui na parte de engravings Como é que é Que funciona isso daí Você tá vendo na telinha aí Essa foto Que essa foto Da escolha dos engravings Ela é unicamente reservada Pro personagem Que você aplicar O HyperXpress Lembrando que não dá Pra você ficar pulando De personagem pra personagem Pra usufruir disso daí Uma vez que o HyperXpress For aplicado No seu personagem Que você quer utilizar E quer ter maximizado Os 4 tipos de engravings Esses engravings Vão ficar vitalícios Em seu personagem Até o final do evento Então você vai ter ali Uma duração Desses engravings permanentes Por 3 meses Diante disso O que você vai ter que fazer Você apenas vai ter que utilizar Itens Que dão status Pro seu personagem Na build Que você quer utilizar Uma vez que Engravings de acessório E de fretanite Que são as pedras Que você utiliza Não vão combar Com o engraving Do HyperXpress Somente os 4 engravings Ativos do seu HyperXpress Que vão ficar funcionando No seu personagem Isso é muito bom E válido Porque você tem ali Um período de 3 meses Pra poder arrumar Fion e acessórios Pra montar aquela build Definitiva em seu personagem Principal da conta Agora gente É uma coisa muito importante O que você não deve fazer Na sua conta Diante de todos esses processos De UP novo Que vocês vão ganhar Não vincule O seu Store Express Com Power Pass HyperXpress Knowledge Transfer Ou Power Pass Pago Ele não funciona Se você fizer isso Você vai perder Toda a progressão Do Store em si Devido a ele ser utilizado Pra atrair novos jogadores E resgatar pessoas Que esqueceram Como funciona o Lost Ark Então ele é feito Literalmente Pra você passar Por todos os pontos Principais do jogo Sendo do Tier 1 Até o Tier 3 Deixando você Na porta de South Verne Que é o penúltimo Continente que saiu no jogo Em relação A Chaos Dungeon Legionários Até porque Rowan não entra nesse ponto Rowan não tem Chaos Dungeon Não tem Legionário Então South Verne É o último continente Que a gente tem De progressão do seu personagem Bom gente É isso Esse é o vídeo Sobre HyperXpress Store Express Power Pass Você viu que deu pra resumir Muito rápido Sem encher linguiça Se você tiver dúvidas Sobre esse evento Cola na nossa live Pergunta pra mim Lá o Mano Imp Marca eu no chat Que eu vou ter o prazer De poder te ajudar Ok Não faça cagada Não perca ali a oportunidade De upar um personagem seu Ou coisa do tipo E agora fica a minha dica Eu como vou criar artista Eu vou usar um Power Pass E o HyperXpress Na minha artista O Store Express Ele ficaria pro meu Segundo personagem Mas bem provável Que eu não vá upar Eu não tenho mais slot Né E enfim Criar Comprar um bonequinho Pra usar isso daí Pode ser Pode ser até que Vale a pena Né Mas ou Talvez Eu possa fazer o seguinte Eu upo a minha artista Na mão Pelo fato de passar Esses pontos principais Rapidamente E aí eu uso o HyperXpress Em cima dela Se você quiser fazer isso Você pode Mas é por etapas Ok Lembre-se disso Primeiro você usa História Express Faz toda a trajetória dele Que é aquela fotinha Que você viu Chega em Punica Completa todos os recursos dele E concluiu ele Aplica o HyperXpress Em cima dele E leva o seu personagem Pro 1445 É assim que você utiliza O Store Express Então é isso gente As nossas redes sociais Pipocou aqui na tela Se for qualquer dúvida Twitch.tv Vai ter o prazer Te ajudar Deixa aqui nos comentários Se você está animado Isso aqui é uma maneira Muito legal de resgatar E a Amazon mandou muito bem Trazendo já pra gente Esse HyperXpress Com 4 engraves Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Da melhor maneira possível Tentei resumir tudo Da maneira mais direta possível Mas se ficou alguma dúvida Pra você É só ir lá na live Que a gente explicar ao vivo Um grande abraço Do Mano Wimp Obrigado por tudo Pelo apoio de todos E até a próxima Tamo junto E até a próxima